Ah não, o bagulho é pra todo ladrão, né? O pior é que o cara escolhe, tem algum comando ali pra escolher. Não era ela, velho! Ah, não era ela, ali eu me perdi, quando veio ela eu me perdi. Cara de boca, né? Meu Deus! E duas horas tentando o bagulho... Foi! E duas horas tentando o bagulho, esse jogo não dá pro cara ficar tentando, não. Não dá. Ah, é nas costas, eu não sabia. Ah, é nas costas, eu não sabia. Nossa! Meu Deus, meu Deus, tô num de boca, velho. Esse cara no canto aqui é um inferno. Meu Deus, mas é um guri ainda! Ah, meu Deus! Deu! trouve-it? Eu tenta botar pro outro lado mas não deu. Olha lá... O cara se encheu! O cara se encheu! Ah! 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 Boa! Boa! Na minha live! Boa! 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 Não! 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 Ah! Ele morreu! Ele fica chateado! Baby Destruction! Olha o Baby Destruction! Olha o Baby Destruction! Ah! 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 Ah!